Queridinho de Jesus, é verdade, queridinho, que você já viu muito açude sangrar? É verdade, pessoal. Mas o nosso amigo Francisco, pessoal, se emocionou, porque viu o primeiro açude sangrar. Olha aqui, pessoal, o açude de ovo sangrando, olha. O açude dele tá sangrando. Olha o açude dele, ó, tá sangrando o açude dele. Olha o açude dele, tá cheio, olha o açude dele, ó. Olha o açude dele, o açude dele tá cheio, ó. Tá bem cheião o açude dele, ó. Bem cheião o açude de ovo, ó. Tá bem cheião o açude. Ó, vocês podem ver, o açude dele tá bem cheião, ó. Cheio demais o açude dele, ó. O açude dele tá cheio, olha o sangrador aí, ó. Sangrador descendo água aí. E aí, pessoal, o açude tá sangrando aí, ó. O açude dele tá cheio, ó. O açude dele tá cheio, ó. Sangrador aí, ó. Tchau. 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 Tchau.